Na próxima semana em As Aventuras de Poliana, Filipa e Verônica irão se dar conta que estão na miséria. Após a fuga de Roger, a notícia irá se espalhar e os rombos, dívidas e credores irão aparecer e a ficha irá cair. Na semana que vem, Guilherme voltará da Austrália após ficar sabendo da situação da família e Verônica contará que Roger está sendo procurado pela polícia por desvio de dinheiro da Onze. Ele irá se emocionar e abraçará a mãe. Até aí tudo bem, mas quem não resistirá à notícia será Filipa. A garota irá surtar ao ver que a família está na lama e discutirá com Guilherme. A menina começará a chorar muito e correrá para o quarto. Furiosa, ela quebrará o espelho amigo. Guilherme e Verônica irão tentar acalmar a garota. Será se agora Filipa começará realmente a ter humildade? Deixe seu comentário no vídeo.